Sede para mim, Deus protetor, em um lugar de refúgio, para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome, me guiais e sustentais. Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje dia 13 de fevereiro, terça-feira, da sexta semana do Tempo Comum. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu. Prestai atenção e tomei cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendês e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos deixar contaminar pelo fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Não podemos ser cristãos que vivem de aparência, que na missa se comporta como um santo, como uma santa. Mas o coração está endurecido, está fechado. Não podemos e não devemos agir assim. No evangelho que ouvimos, Jesus e os seus discípulos estão na barca. A barca aqui representa a missão. E eles estão no mesmo barco, como diz um ditado popular. Isso é, eles estão na mesma situação. Eles estão no mesmo barco e com um único pão e o coração endurecido. Eles estão mais preocupados, como irão fazer para que não ficassem com fome. Mas esqueceram o que estava ali com eles, Jesus, o único pão que está com eles. E este é o pão mais importante, pois ele é o pão da vida. Mas eles não perceberam. Ainda não tinham aprendido a grande lição dada por Jesus quando os ensinou a partilhar o pouco que se tem. Quando os ensinou a ser sensíveis às necessidades dos outros. Quando os ensinou a amar o próximo e não pensar somente em si mesmos. A nossa insensibilidade e a dureza do nosso coração nos impedem de ver, de aprender, de colocar em prática tudo aquilo que favorece a vida. Jesus questiona seus discípulos e os faz relembrar tudo aquilo que eles viram e ouviram. Tudo aquilo que eles testemunharam. Para que eles aprendessem a ser menos insensíveis. Meu irmão e minha irmã. É preciso que estejamos atentos aos sinais dados por Deus e agir conforme a sua vontade. É preciso sentir a presença real de Jesus na barca da nossa vida. Quando assim o fizermos, estaremos construindo um mundo melhor. Onde as coisas e as pessoas não sejam destruídas pela nossa insensibilidade e falta de compromisso. E assim o nosso barco não irá naufragar. Mesmo que as tempestades sejam fortes. Quando conseguirmos exterminar da nossa vida todo e qualquer tipo de mal, o mundo estará do jeito que Deus quer. Um lugar bom de se viver, onde reina a justiça, a paz, a harmonia, a partilha, o amor. Em louvor de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos. Dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Fique com Deus. Paz e bem.